Fala galera, beleza? Já fiz diversos vídeos por aqui sobre bolsas de estudos, como que você consegue estudar fora, trabalhar, fazer inglês de graça fora do Brasil, mas eu percebi que eu nunca tinha feito um vídeo sobre como eu encontro essas bolsas de estudos. No vídeo de hoje eu quero ensinar você como você pode, da sua própria casa, na internet, encontrar as melhores bolsas de estudos para o seu perfil. Tamo junto, bora lá! Pra quem ainda não me conhece, eu sou o Matheus Tomoto, já passei por Harvard, MIT, Stanford, ONU, diversas faculdades, eu adoro vir aqui dar dicas pra você que tem esse sonho de ter uma carreira, estudar, trabalhar, estagiar, ganhar uma grana fora, ou até mesmo fazer intercâmbio de graça ou economizando muito mais aí com qualquer agência, beleza? Hoje, especialmente, eu quero falar sobre bolsas de estudos e, principalmente, como que eu encontro essas bolsas de estudos que eu divulgo pra vocês aqui no Instagram, nos meus grupos de mentoria e etc. E aqui vai um detalhe muito interessante. Se você ainda não assistiu o meu vídeo sobre tipos de bolsa de estudos, por favor, clica aqui em cima e vai lá assistir e depois volta pra cá porque é um vídeo muito interessante pra tu ter pelo menos a introdução, a base do que eu tô falando aqui. Só nos Estados Unidos existem mais de 750 mil bolsas de estudos. Só nos Estados Unidos são mais de 750 mil bolsas de estudos todos os anos. E eu faço questão de começar esse vídeo com esse número pra mostrar pra você que sim, tem bolsa pra todo mundo e pra qualquer perfil. São mais de um bilhão de dólares investidos em bolsas todos os anos só nos Estados Unidos. E quando a gente pega toda a galera mundial, com certeza tem e sobra oportunidades. O que geralmente pega é que a maioria das pessoas nem sequer entende por que precisa de uma bolsa, o que é essa tal de bolsa de estudos fora, porque a galera tenta comparar com bolsas do Brasil, que são totalmente diferentes, e principalmente como que eu faço pra encontrar elas e aplicar, não é verdade? Primeiro de tudo, você precisa entender que cada país vai ter um sistema educacional diferente. E aí tu pode falar, pô Matheus, isso é claro, né? Não, não é tão claro assim. Existe muita confusão. Por exemplo, no Brasil, como que acontece a seleção pra uma bolsa de estudos? Ou você vem de classe baixa, faz um Enem e aplica pra um Prouni, ou você, independente da classe, aplica pra uma faculdade pública, federal, estadual e etc. E aí você consegue estudar nessa faculdade de graça. No caso do Enem, Prouni, etc., você consegue até mesmo conquistar bolsas em faculdades privadas e estudar de graça. É assim que funciona no nosso país. Temos as faculdades públicas, 100% gratuitas, e quem faz prova e passa já está automaticamente dentro. E as faculdades privadas, que existem algumas modalidades ali, algumas bolsas pra você tentar conseguir uma entrada gratuita, beleza? Quando a gente começa a falar de Estados Unidos, Canadá, aqui já tem uma diferença brutal. Todas as faculdades são pagas. Todas as faculdades têm mensalidade. Que, na verdade, não é nem pago por mês, é pago 12 meses. Você paga o ano inteiro numa bolada só. Olha a dificuldade aí pra nós brasileiros, né? Imagine pagar um ano inteiro de faculdade em uma vez e ainda em dólar. Pesado. E é por isso que existem as bolsas de estudos. Porque o sistema americano, o sistema canadense, eles são muito caros. E acabam se tornando extremamente inviáveis pra maioria da população, né? Quantos por cento dos brasileiros teriam grana, por exemplo, pra pagar uma anuidade de Harvard? Que chega aí a 60 mil dólares. Mais ou menos, mais ou menos, mais ou menos. Quem aí tem 250 mil reais pra bancar seus estudos em Harvard, por exemplo? Por isso que bolsa de estudos acaba sendo um tema tão relevante. Todas as faculdades dos Estados Unidos e do Canadá têm anuidade. Tem um valor. Mas, Matheus, não tem faculdade pública nos Estados Unidos? Faculdade pública, privada, faculdade comunitária, etc? Tem. Só que ao contrário do Brasil, todas elas são pagas. Inclusive, uma dica especial aqui pra você, beleza? Principalmente você que tá novo no canal, ainda não conhece muito esse negócio de bolsa, estudar fora, etc. Uma dica muito importante. As faculdades públicas geralmente são as, entre aspas, mais caras nos Estados Unidos. No Brasil, a faculdade pública é de graça. Nos Estados Unidos são as mais caras. Por quê? São as que geralmente não oferecem bolsas ou oferecem muito poucas bolsas. Por isso que a maioria da galera foca em passar nas faculdades privadas, como Harvard, Stanford, MIT, etc. E se você já tá gostando desse vídeo, não esquece de se inscrever no meu canal, deixar um joinha aí, que isso ajuda pra caramba o nosso trabalho a crescer e disseminar essas informações que quase ninguém fala no Brasil sobre intercâmbio, sobre oportunidades internacionais. Outro ponto importante pra você se atentar é que existem bolsas parciais, que você pode receber, por exemplo, 50% da anuidade da sua faculdade, ou de repente até mesmo 99% da sua anuidade e fica ali 1% faltando, tá? É muito comum essas bolsas parciais acontecerem se você for um bom aluno, fizer boas provas, fizer uma boa aplicação. Praticamente todos os alunos acabam ganhando algum tipo de bolsa parcial nas faculdades. Tem as bolsas totais, que vai pagar todo o seu custo de estudos, então no caso de Harvard, por exemplo, se é 60 mil dólares por ano, vai pagar 60 mil dólares exato, você não vai ter nenhum custo de anuidade. E existe um tipo especial de bolsa, o terceiro tipo, que eu até apelidei ela pra galera, pros meus alunos, etc., que a gente chama de Bolsa dos Sonhos. Que é uma bolsa que vai cobrir, além de 100% da sua anuidade, seu custo de hospedagem, alimentação, passagem aérea do Brasil pra fora, etc. Cobre todos os custos. E entender esses três tipos de bolsa faz toda a diferença na sua seleção daquelas que funcionam melhor para você. Dito isso, agora que você aprendeu esse básico sobre bolsas de estudos nos Estados Unidos e Canadá, bora lá entender como que eu faço pra encontrá-las. E agora eu vou te contar uma técnica que pode parecer simples, mas é a técnica que eu utilizo e toda a minha equipe. São mais de 35 pessoas na mentoria e todos nós utilizamos a mesma técnica para encontrar bolsas ao redor do mundo. Primeiro, eu somente busco em sites oficiais das faculdades. Portanto, todas as minhas buscas serão sempre em inglês. E aí tu pode me falar... Mas Matheus, eu não sei falar inglês, será que não tem nenhum site brasileiro? Eu nunca vi um site no Brasil que mostrasse um número irrelevante de bolsas que fizesse a gente, pelo menos, se interessar em olhar pra elas. Pra mim, acaba sendo perda de tempo. Por dois motivos. Primeiro, existem mais de 150 mil bolsas só nos Estados Unidos. Eu nunca vi um site no Brasil que tenha, sei lá, mil bolsas. A galera não chega a ter 1% de toda essa variedade de bolsas. Segundo, eu e minha equipe sempre procuramos em fontes oficiais. Porque quando você aprende a procurar a sua informação diretamente na fonte, você tem todas as informações ali, você sabe como procurar. E, obviamente, depois que você aprende a procurar e encontrar em um tipo de faculdade, tu consegue encontrar todas as outras por conta própria. Se você tem dificuldade com inglês, pegue o tradutor do Google e use isso ao seu favor. Beleza? Como que a gente vai fazer pra encontrar essas bolsas? A gente já entendeu que faculdades públicas nos Estados Unidos tem pouca bolsa, nem adianta a gente ter tantos esforços ali. Vamos focar nas faculdades privadas. Por exemplo, Stanford University. Tu vai entrar no site da faculdade e aí, logo em cima, tu vai ver que tem dois botõezinhos que vão fazer toda a diferença pra você nessa busca. O primeiro botão tá escrito Admissions. E é ali que vai estar as principais informações de como que você pode aplicar pra aquela faculdade. E um dos pontos vai ser bolsas de estudos. Ou, como eles chamam nos Estados Unidos, Scholarships. Além desse botão de Admissions, você tem que tentar achar também uma outra palavra-chave aí. Financial Aid. Ajuda financeira. Como bancar meus estudos fora do Brasil. E geralmente, nessa palavra-chave, Financial Aid, existe toda uma página descrevendo as bolsas de estudos ou as facilitações que aquela faculdade tem a te oferecer. E aqui eu te dou uma última dica. Além dessa pesquisa ativa em que você vai atrás das oportunidades, que você entra no site das faculdades privadas pra tentar encontrar as bolsas em Admissions ou Financial Aid, tá? A minha última dica pra você é... Nos Estados Unidos, existem mais de 3 mil faculdades. E nós, brasileiros, temos o péssimo hábito de apenas lembrar das melhores, que automaticamente são as mais populares, mais famosas e, portanto, mais concorridas. Todos nós lembramos desses nomes famosos como Harvard, Stanford, MIT. Mas e aquelas faculdades que estão no ranking das top 100 melhores dos Estados Unidos ou até no top 500 dos Estados Unidos que a gente nunca ouviu falar? Última dica, bônus e especial pra vocês. Quando você começa a procurar essas outras faculdades, que sim, são excelentíssimas, mas não são tão famosas, você vai perceber que a competitividade de uma aplicação, ela acaba sendo muito menor. Portanto, as suas chances de passar são muito maiores. Enquanto em Harvard, de 100 pessoas que aplicam, apenas 5 passam. Se você pega uma faculdade um pouco menos popular, por exemplo, Purdue University, você percebe que eles dão bolsas para brasileiros em admissions ou financial aid. Você vai encontrar todos os detalhes. Estou te dando aqui uma técnica que eu uso todos os dias pra encontrar bolsas. Utilize isso também na tua vida. Procura, vá atrás. E, principalmente, eles têm uma taxa de aceitação que barra os 40%. Ou seja, quase metade da galera que aplica acaba passando. Depois dessa aula, que eu revelei até algumas técnicas pessoais minhas, meu, tu tá mais do que preparado pra começar as suas pesquisas pra sua jornada internacional. E, obviamente, se você precisar de um pouquinho mais de ajuda, de um direcionamento, até mesmo de uma mentoria em grupo, saiba que estamos com vagas abertas na minha mentoria, apenas R$194,00 por mês. Mas, obviamente, não é todo mundo que entra. Tem que fazer um teste de perfil e só quem passar vai receber o link pra fazer a matrícula. E se você tá sentindo que você precisa de uma ajuda, de um suporte pra aplicar pra alguma oportunidade estudantil, ou até mesmo conquistar um estágio, uma vaga profissional fora, assalariada, ganhando em dólar, ou até mesmo como economizar até 20 vezes o valor de uma agência de intercâmbios pra você fazer o seu intercâmbio, ou como conseguir fazer inglês de graça em mais de 70 países ao redor do mundo, saiba que estamos com vagas abertas na mentoria. Só você clicar aqui no link abaixo, fazer o teste de perfil e faça com muito carinho. E se você for aprovado, minha equipe vai te enviar uma mensagem dizendo que você foi escolhido por uma turma de apenas 50 pessoas. Serão somente 50 pessoas por turma um programa pra ajudar você que tem esse sonho de ir pra fora, enquanto as agências e outras empresas cobram 20, 40, 60 mil reais, eu prefiro fazer algo mais acessível e cobrar algo em torno de 194 reais por mês pra te ajudar a conquistar a sua oportunidade internacional. Tamo junto, um grande abraço. Se você gostou desse vídeo, não esquece de deixar seu like, se inscrever no canal e me conta aí qual a sua próxima dúvida. No que que eu posso te ajudar pra conquistar a sua oportunidade internacional? Vou escolher as melhores perguntas e responder num próximo vídeo. Até a próxima, valeu! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho